Olá, meus amores! Bom dia! Como vocês estão? Estão fazendo as tarefas direitinho? E os desafios? Legal? Muito bem! Então, como de costume, vamos fazer a nossa oração, tá? Querido Deus, obrigado pela minha vida, pela minha família, pela minha escola, pelos meus professores, pelos meus amiguinhos e obrigado pela natureza e por tudo de bom, Senhor, que Tu nos dá. Amém? Muito bem! Hoje a Tia Jana trouxe uma salada de disciplina! É! Tia Jana está toda arrumada, tá? Porque sempre que lá vem história, nós vamos começar hoje vendo essa gravura. Vocês sabem o que essa gravura representa? Hã? Lembra algum lugar? O que tem nesse lugar? Será que é um lugar quente? É um lugar frio? É um lugar que chove? É um lugar seco? O que será? O que tem nesse lugar? Será que as casas ficam perto? Ficam longe? Será que tem muita gente ou pouca gente? Né? E hoje nós vamos ver a história dos griôs. Peraí, Tia Jana, repete essa palavra porque eu não estou entendendo. É griôs. Você já vê como a Tia Jana está vestida? Lembra alguém de algum lugar? Que lugar é esse? Será que é de Portugal? Será que é daqui do Brasil? Ou será que é da África? Ahá! A Tia Jana está parecendo um africano, não é? Exatamente! Griôs, gente, nada mais é do que aquelas pessoas que contam histórias de seus antepassados, os acontecimentos que passaram pela sua vida. É! Os griôs são contadores de acontecimentos. Mas Tia Jana é só acontecimento? E história também? Sim! A história é um acontecimento. A história é conhecimento. Por exemplo, a Tia Flávia da biblioteca. A Tia Joana, quando ela conta história na sala. Por quê? Porque toda história, gente, a gente aprende alguma coisa. Não é verdade? Então, os griôs, gente, eles ficavam, eles são lá da África. Então, eles sentavam com seus netos, com seus bisnetos, com seus filhos pequenos e contavam a história de vida deles. O que acontecia? Do que eles brincavam? Quais eram esses brinquedos? Será que tinha um brinquedo igual que tem hoje? Né? Então, essa é a nossa história de hoje. Os griôs. Na sua família tem algum griô? Eu acredito que tenha. O vovô, a vovó, a mamãe, o papai. Não é porque quando a gente conta uma história, a gente está contando um acontecimento. Né? A gente está adquirindo conhecimentos. Certo? E aí, vocês vão olhar aqui pra baixo pra ver o que é o nosso desafio. Hoje a Tia Joana tá bem legalzinha. Tá certo? Nosso desafio é... Vocês vão copiar essas perguntas que vão estar aqui embaixo, tá certo? E aí, você vai escolher um familiar pra fazer uma entrevista, tá certo? De como era a vida dele, o que ele brincava, o que ele gostava de fazer. E aí, você vai pedir ajuda pra mamãe, ou pro papai, ou pro seu irmão, ou pra algum adulto de sua família, bater a foto desse momento da entrevista. Tia Joana, eu vou mandar essa foto pra onde? Manda pro WhatsApp da escola, tá certo? Poxa, Tia Joana, na minha casa a mamãe levou o celular, eu não tenho como fazer isso. Não tem problema. Você vai, embaixo da sua entrevista, você vai fazer o desenho dessa sua entrevista. Você desenha você e a pessoa que você entrevistou, tá certo? E coloca no caderno de desenho e depois a Tia Joana quer ver. Então, gente, no mais, é isso, tá? Hoje a gente viu muitas coisas. A gente fez interpretação de gravuras. A gente trabalhou a quantidade de pessoas. A gente viu que na África é um país que não chove muito, não é verdade? A Tia Joana também já falou isso aqui, não é? Por conta do saneamento básico que lá não tem. Lembra do cólera? Pronto, então a África é um país, gente, muito seco, certo? E aí veio também, em História e Geografia, os griots, não é? Aquelas pessoas que, como a Tia Joana falou, são contadores de história, tá certo? E na atividade de arte, vocês vão fazer ou a fotografia ou o desenho dessa entrevista. Em produção, vocês estão produzindo essa entrevista. Quando a gente começa a perguntar, quando a gente começa a escrever, a gente está produzindo um texto e, consequentemente, a gente está lendo. Gostaram da nossa salada de disciplina? Muito bem! Então, mãos à obra, não esqueçam de fazer as atividades, organização do material e... Beijo, meus amores, bem no coração, ó! Tia Joana, eu amo vocês!